Comparativo de fones da Realme, diz o Buds Z e o Realme Buds R3. Vamos ver nesse vídeo se existe muita diferença entre os dois, então bora lá. Muito bem, estou aqui com as cases e junto com ela as caixas de cada modelo. Caso você tenha interesse em também adquirir o seu, dá uma olhadinha no link na descrição ou também no primeiro comentário fixado, que assim você consegue ótimos preços e ainda fornecedores confiáveis, assim como eu compro. E aqui estão as cases de cada modelo. Temos aqui cases bem diferentes em relação à sua cor e alguns outros aspectos que eu quero falar com você ao longo do vídeo. Começando aqui com a case do Diesel. Então eu tenho aqui a cor branca, essa case ela é, e é uma cor seca. Não temos aqui praticamente nenhum tipo de reflexo. Aqui em cima temos a sua parte do LED, de status, da bateria. Olha só, quando eu abro a tampa, você consegue identificar que traz uma coloração. Essa coloração muda conforme o status. Verde, para se tiver carga, vermelha significa que está na hora de carregar a case. Na parte de baixo temos a sua porta de carregamento no formato tipo C e temos aqui propriamente a tampa para ver o fone. Só que eu vou deixar aqui do lado para a gente dar uma olhadinha aqui na case do Realme Buds R3. Então estou aqui com o fone com uma cor também fosca, mas olha só como ele é brilhante. Olha só como é que é, embora não pegue tanto reflexo, olha como é que fica. É uma cor muito bonita. Na minha opinião, o Realme Buds R3 é um fone extremamente elegante. Na parte da frente, nós também temos essa LED de status da bateria. Na lateral esquerda, nós não temos nada. Na direita, temos o seu botão de despareamento, que eu imagino que seja até difícil para você enxergar, porque ele realmente é bem imperceptível na parte de baixo. Temos a sua porta de carregamento no formato tipo C e na parte de cima, olha só, temos a logo da Realme com um detalhe, um design bem bacana, que olha só como é que fica quando bate a luz, como reflete. Olha só que coisa legal. Isso é o design aqui do Realme Buds R3 e que, na minha opinião, faz ele ser um fone extremamente elegante. Agora vamos realmente ver como é por dentro. Então vou começar aqui mostrando então o Diesel Buds Z. Olha só, vou retirar eles daqui e olha só como é que ele é. É um design bem bacana na minha opinião, viu? Nós temos aqui um fone intra-auricular e por aqui a gente vai conseguir realizar alguns comandos que já já eu mostro para vocês, tá? Então vou colocar aqui na orelha para você ver como é que fica. E olha só, este é o design, este é o formato do Diesel Buds Z. Ele é um fone bem confortável, tá? E bem fixo, ele não vai cair. Você pode se movimentar com ele, ele se mantém bem firme. Eu estou batendo na orelha e ainda assim não acontece nada. E é um fone também, pessoal, muito leve. Pois é, é o fone mais leve que eu trouxe aqui no canal. Ele tem apenas 3,7 gramas. Então você até pode acabar esquecendo que ele está na orelha quando você estiver utilizando. Agora vamos dar uma olhada aqui no Realme Buds R3. E é um ponto legal para se dizer, é essa questão aqui da retirada, tá? Não tenta retirar de qualquer jeito, talvez pegando nessa parte aqui da cabeça, e acabar movimentando essa parte aqui do fone aqui dentro. Porque isso pode trazer algum dano para a case. Então pega direitinho por aqui, ó. Você vem aqui assim e, ó, puxa. Aí sim você pega o seu fone. E estamos aqui com o design do Realme Buds R3. Nós temos um design um pouco diferente comparado ao Diesel Buds Z, mas ele também vem com um formato intra-auricular. Essa parte aqui interna, olha só, não é tão diferente assim, olha só. Até lembra um pouquinho um ao outro, embora a borrachinha, ela é mais fininha, aqui ela é mais arredondada. E essa vai ser a maior diferença. Já na parte externa vai ser essa parte que parece um tubo, né? Que temos aqui no Realme Buds R3. E é uma qualidade diferente do que eu tenho aqui no Diesel Buds Z. A impressão que dá é que ele é um fone realmente totalmente de plástico. Enquanto aqui no Realme Buds R3 tem um acabamento, um material diferente aqui. Eu acredito que não seja plástico, deve ser algum outro material. Olha como é que fica essa parte de cima, olha como é brilhante, que legal. E é um acabamento, um design, na minha opinião elegante. E quando eu coloco aqui na orelha, olha só. Esse é o design que ele traz, é uma cor bem uniforme, então não chama muita atenção por ter muita coloração. É claro que é uma estrutura um pouco grande devido a esse caninho. e também é um fone bem firme, bem rígido. Olha só, fica meio mexendo e ele não cai de jeito nenhum. Posso mexer o quanto for. E para a gente saber as características deles e as funcionalidades, eu vou precisar fazer uso de um celular. Porque a gente vai precisar aqui utilizar o aplicativo chamado Realme Link, que é um aplicativo da Realme, como estamos falando de dois fones da marca, que tem a possibilidade de fazer a compatibilização com esse aplicativo e assim ver as funcionalidades. Você vai precisar entrar na sua Play Store, aqui pesquisar por Realme Link, vai ser esse aplicativo com esse ícone. Para mim está aparecendo abrir, para você vai aparecer instalar se não tiver no seu aparelho. Vou entrar aqui dentro dele. E essa parte aqui inicial, para mim, vai estar diferente para você se for a primeira vez, tá? Você vai precisar colocar o seu e-mail, fazer o cadastro com senha também, e aí sim você vai vir para essa área inicial. Outra coisa que você vai precisar também fazer, fazer a conexão entre os fones. Eu já fiz aqui a conexão, então eu não vou fazer novamente para não tomar muito tempo, mas caso você queira saber como é que faz, veja o vídeo exclusivo de cada fone, que através desse vídeo eu mostrei como conectar no Bluetooth e fazer toda a configuração, tá bom? E eu quero começar aqui com o Diesel Buds Z. Eu já tenho aqui ele cadastrado na minha tela inicial, perceba que existe outro fone também, que é o Home Buds Air 3S, que eu já trouxe aqui no canal, e se você não quer perder outros conteúdos de comparativo e análises de fones de ouvido e outros tipos de conteúdo também, como celular, notebook, videogame, dá uma olhadinha aqui sempre no canal. Melhor ainda, até se inscreve, deixa o sininho ativado, que assim você não perde novos conteúdos que eu trago aqui, tá bom? Então eu vou clicar aqui no Diesel Buds Z, e olha só as informações que ele traz. Ele traz a imagem da case, não está branca, está da cor preta, que é o outro modelo. Temos aqui também o status da bateria dos fones. Então ele mostra aqui para mim, LR, que significa fone esquerdo e direito, L para esquerdo, R para direito, em inglês. Efeitos sonoros. Agora vamos realmente ver as funcionalidades. Aqui nessa parte, Best Bust Plus seria para sons com batida, som com grave, você coloca essa função e você vai ter uma experiência mais agradável nesse tipo de música. Equilibrado para todas, bilho para as músicas com mais sons agudos. E também temos aqui o intensificador de volume. A própria Realme traz a informação, olha só. Usar esse tipo de função vai talvez danificar a sua audição, porque vai aumentar mais. Então utiliza com consciência. Temos também aqui o modo de jogo, que eu já vou deixar ativado, que já a gente vai fazer aqui alguns testes, atendimento automático e por fim, uma funcionalidade bem legal, que é a possibilidade de configurar os botões. Sabe essa parte aqui que eu te mostrei? Onde nós temos na parte externa um touch aqui presente? Pois é, esse touch que a gente vai realizar os comandos, ele é configurado através aqui do aplicativo do Realme Link. Então, aqui por exemplo, no fone esquerdo, eu posso utilizar algumas destas funções, como dois toques no fone esquerdo, mesma coisa no direito, três toques também. É uma modalidade para a gente fazer algum comando com o fone e assim você seleciona a que for do seu agrado. No meu aqui, eu vou deixar nessa forma mesmo, e eu já quero entrar aqui na música no YouTube para te mostrar ele funcionando na prática. Então, eu vou colocar os fones aqui na orelha, está com uma música aqui, eu vou dar um play nela e vou agora dar dois toques com o direito para ver se o pause vai ocorrer, tá bom? Vamos ver. Um, dois. Vamos ver se ele vai dar um pause. Olha só, o pause ocorreu. Vou dar dois toques com o esquerdo, que também era play e pause, no caso aqui para dar um play, só para você ver que funciona também. Um, dois. Vamos ver se o play ocorre. Ocorre. Eu vou passar agora de vídeo com três toques no direito. Um, dois, três. Vamos ver se ele vai passar de vídeo. Passou. Agora, para voltar, era três toques que eu deixei configurado no esquerdo. Então, vamos ver se vai ocorrer. Um, dois, três. Vamos ver se ele vai voltar. Olha só, ele voltou. Muito bom. Então, você agora consegue ver que é possível realizar os comandos. Muito bem. Essas são as funções presentes aqui no Diesel Buds Z. Calma, calma. Aqui já já eu vou mostrar a qualidade sonora dele para você, mas antes vamos ver as funcionalidades presentes no Realme Buds Air 3. O fone já está aqui conectado. Estou aqui com também as informações dentro do fone de cada fone de ouvido, da bateria. E eu tenho uma função agora maior. Eu tenho aqui a sintonização de áudio personalizado. Então, eu consigo aqui fazer uma forma de sintonizar os áudios conforme o meu gosto. Logo abaixo, eu tenho um controle de ruído. E aqui é um ponto para você ficar de olho e é um dos grandes diferenciais que nós temos entre o Diesel Buds Z e o Realme Buds Air 3. Por quê? No Diesel Buds Z, nós não temos cancelamento de ruído. E aqui nós temos o que que vem a ser esse tal de cancelamento de ruído. Digamos que você está em casa e tem um vizinho seu muito barulhento, está com uma música muito alta. Aí você está lá com o fone, está ouvindo alguma coisa, mas aquele barulho que está lá fora está te atrapalhando ainda. Quando você entra aqui e ativa a função cancelamento de ruído, o que ela faz? Ela abafa esse barulho que está acontecendo lá fora. E você vai conseguir se concentrar mais no áudio que está saindo no fone. Então, é uma função muito boa. Tem até duas opções. A forte e a suave. A forte chega à potência de até 42 decibéis de cancelamento de ruído. É algo muito bom. Vale a pena você utilizar essa função. Temos aqui também a redução do vento. Embora o cancelamento de ruído abafa o barulho, o vento esse vai poder te atrapalhar se você não tiver essa função ativada. Logo abaixo, temos as mesmas funções de efeito sonoro, só que eu tenho aqui a sintonização de áudio personalizada, que é aquela função que apareceu logo acima. Tem um modo de jogo que eu já vou deixar ativado. E tem essa outra função que é um grande diferencial aqui para o modelo, que é a possibilidade de conseguir se conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo. O que isso aqui se faz? Você consegue utilizar o seu celular, por exemplo, e o seu computador ao mesmo tempo. Digamos que está ouvindo alguma coisa no seu computador. Chega uma mensagem para você no seu celular, um áudio no seu celular. Você consegue dar o play aqui no celular e mesmo que estiver tocando alguma coisa no seu computador, ela para na hora, o áudio é tocado no seu fone, quando o áudio acabar automaticamente já dá o play no seu computador. Isso é bem legal e ao contrário também acontece, tá? Então é uma função bem bacana que é muito legal. Nós temos aqui no Realme Buds R3, infelizmente nós não temos no Deezer Buds Z. Temos teste também de intraauricular para saber se está encaixando bem certinho no ouvido. Temos também a possibilidade aqui das configurações dos botões, que são as mesmas configurações que eu já mostrei para você no Deezer Buds Z, só que além delas eu tenho essa possibilidade aqui, que é a detecção nos ouvidos. A detecção nos ouvidos ela serve da seguinte maneira, eu vou voltar aqui novamente no vídeo e vou dar o play aqui nele e vou tirar o fone do ouvido. Olha o que vai acontecer. Você viu que o pause aconteceu? Agora eu vou colocar novamente e o play ele ocorre. E por que isso acontece? Porque aqui dentro nós temos um sensor presente no Realme Buds R3. Esse sensor ele está em alguma dessas áreas aqui. Então quando eu estou por exemplo com o meu dedo você vê que o play continua acontecendo porque ele reconhece que tem algo próximo como fosse a nossa orelha e assim o play acontece. Se eu segurar apenas nessa parte estrutural aqui do fone e retirar o meu dedo dali, olha só, na hora ocorre o pause então acaba sendo algo bem legal para você saber que é possível fazer isso com os fones. Agora vamos realmente ver como é a qualidade sonora. Vou começar com o Realme Buds R3 mesmo já que estou com ele aqui em mãos. Música selecionada vou deixar aqui o som na metade vou colocar os fones no microfone vou dar o play aqui e olha só Música 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 Legal, legal deu para ter uma noção como é que o fone se sai agora vamos ver a mesma coisa com o diesel Bud Z. Fone conectado vou te mostrar que está na metade vou dar o play e vamos ver. Música 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 Bacana deu para ter uma noção como é que o fone se sai eu vou deixar você tirar suas próprias conclusões sobre qual dos dois teve a melhor qualidade sonora por que eu vou fazer isso? porque lá no nosso canal do CompraFest lá sim eu vou trazer a minha opinião dos testes que eu fiz de efeitos sonoros então se você quiser saber a minha opinião do comparativo entre os fones fica ligado lá no canal do CompraFest nosso novo canal que está cheio de conteúdo também bem legal tenho certeza que você vai gostar e agora vamos dar uma olhada para saber como é que os fones vão se sair em jogos e aí será que o delay é alto? será que é igual? será que tem diferença? vamos dar uma olhadinha em Free Fire e tirar as conclusões bora lá estou dentro do Free Fire um lado do fone eu vou deixar no ouvido para conseguir ouvir junto com você o delay vou colocar o outro aqui no microfone vamos ver olha só olha aí o que você acha desse delay? para mim está bem ok viu? ok vamos ver agora no Realme Buds Air 3 fone conectado do mesmo jeito vamos ver olha aí fala para mim o que você achou desse delay? qual você achou que está mais forte? aqui no Realme Buds Air 3 nós temos um delay de 88 milissegundos segundo a Realme só que o Diesel Buds Z não é diferente também temos 88 milissegundos eu particularmente não vi diferença e eu sei que também você está curioso para saber a bateria entre eles e aqui começa a ter mais diferença porque a bateria aqui do Diesel Buds Z é de apenas 16 horas no total e cada fone traz para a gente aí 4 horas e meia de duração então temos uma bateria razoável não é muito alta e o Realme Buds Air 3 acaba sendo uma opção mais interessante nesse quesito porque nós temos um total de 30 horas de duração sendo que nessas 30 horas 7 horas é somente do fone e o restante vai ser da case os dois modelos tem um carregamento rápido então quando o seu fone ele descarrega se você coloca por 10 minutos para carregar no caso do Diesel Buds Z ele carrega uma hora e meia e no caso do Realme Buds Air 3 ele carrega uma hora e quarenta é quase nada a diferença né tecnologia também presente com relação principalmente ao Bluetooth acaba sendo diferente também porque o Diesel Buds Z ele é o Bluetooth 5.0 enquanto aqui no Realme Buds Air 3 nós temos o Bluetooth 5.2 eu não entendo o motivo da Realme ter feito isso mas é compreensível sim porque esse modelo embora aqui no Brasil está começando agora a ser divulgado ele já foi lançado já faz um tempinho na Europa então deve ser por isso que o Bluetooth acaba sendo um pouco mais antigo comparado ao Realme Buds Air 3 e qual é a diferença que isso faz? a conexão do Realme Buds Air 3 acaba sendo melhor entre os aparelhos eletrônicos comparado ao Diesel Buds Z para microfone o Realme Buds Air 3 acaba sendo bem superior nós temos uma qualidade mais limpa na nossa voz e um diferencial um pouquinho a mais quando estamos com muito barulho então no ambiente com mais barulho o Realme Buds Air 3 ele vai ter um desempenho melhor o Diesel Buds Z você consegue utilizar sem problema em ambientes com pouco barulho mas com um pouco mais de barulho já não é tão agradável assim o som então em reunião que você esteja a trabalho em um lugar com pouco barulho qualquer um dos dois vai servir com um pouco mais de barulho o Realme Buds Air 3 acaba sendo um pouquinho melhor e o que é legal também é que os dois modelos tem proteção contra água e é isso mesmo é proteção contra água eles não são a prova d'água você pode deixar cair um pouco de gotícula sabe de suor cair um pouquinho de chuva cair um pouquinho de água sem querer não tem problema isso só serve para o fone as cases não podem ser molhadas tá bom? e agora com todo esse comparativo eu quero saber de você o que você achou dos dois fones qual dos dois você mais se agradou deixa para mim aí nos comentários eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa o seu like eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau 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 tchau